Na valente terra nordestina Embora seja inadequado referir-se aos cangaceiros como guerrilheiros, eles não tinham nenhum propósito político. É inegável que lançaram mão de táticas típicas da guerrilha. Habituado a viver na Caatinga, eles não eram presa fácil para a polícia. Especialmente para as unidades deslocadas das cidades, com a missão de combatê-los no sertão. Uma das maiores dificuldades em enfrentá-los, era que preferiam ataques rápidos e ferozes, que surpreendiam o adversário. Também não tinham qualquer cerimônia em fugir quando se viam acuados. Houve quem confundisse isso com covardia, mas era apenas estratégia. Os bandos do cangaço eram sempre pequenos, de no máximo 10 a 15 homens, Isso garantia a mobilidade necessária para a realização de ataques surpresa e para baterem retirada em situação de perigo. Os homens e mulheres se deslocavam a cavalo, percorrendo longas distâncias e a pé em meio a caatinga, de preferência à noite. Para evitar que novas vias de acesso ao sertão fossem abertas, eles assassinavam trabalhadores nas obras de rodovias e ferrovias. Todos os pertences do cangaceiro eram levados pendurados pelo corpo. Como não se podia carregar muita bagagem, dinheiro e comida eram colocados em potes enterrados no chão para serem recuperados mais tarde. Os cangaceiros também eram mestres em esconder rastros. Eles tinham alguns truques, como usar sandálias ao contrário nos pés para a polícia achar que eles iam em direção contrária. Andar em fila indiana, de costas, pisando sobre as mesmas pegadas, apagadas com folhagens e pular sobre um lagido, dando a impressão de sumir no ar. Para resolver discórdias internas do bando, Lampião sempre planejava um grande ataque, o que causava a união, deixando de lado as divergências entre si. E com exceção de sequestrados, os cangaceiros quase nunca faziam prisioneiros em combate, pois isso dificultaria a dinâmica grupal e a capacidade de se mover em rapidez. Outra artimane interessante era que as principais áreas de ação do cangaço eram próximas às fronteiras estaduais. Em caso de perseguição, eles podiam cruzá-las para ficar a salvo do ataque da polícia local. E durante os combates, havia uma regra fundamental. Em caso de retirada, nunca deixará armas para o inimigo e, nas vitórias, apoderar-se do arsenal dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.